Fala galera, bom dia, beleza? Tá engatado aí, ó. Eu tinha deixado a carreta bem ali, do lado daquela outra carreta ali, você vê como é tranquilo, deixei na sexta-feira, ficou o resto sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Todos esses dias a carreta ficou aí, tô aqui no posto São João, aqui em Agrestina, pessoal gente boa aí. Aí pra trás tá a Agrestina, meu amigo César de Agrestina, era pra gente ter se encontrado aí, mas não deu certo, porque eu cheguei aqui ontem à noite. E tava chovendo, deixei pra engatar agora de manhã só, ainda deu um trabalho danado pra desengatar a carreta de trás, que a quinta roda foi regulada, mas os caras regularam... Acho que é regulada demais ela, ó, o azulão, hein? Acho que é regulada demais. E ela fica, tá difícil de desengatar, aí tem que dar bastante trabalho pra desengatar a carreta. E vamos sair agora aqui, pegar o rumbo aqui, ó, no sentido São Luís do Maranhão. Essa BR aqui é a BR-104. Saindo aqui, no sentido Agrestina, pra lá vai o sentido Maceió. E pra cá é o sentido Caruaru. E, em consequência, a gente pega a 232 ali, sentido Serra Talhada, sentido Salgueiro, pra sair na 316. Já voltamos aí, só um minuto. Então, galera, é isso aí. Vamos sair aqui agora. Eu tava falando ali, né, até pedindo desculpa pro... Pro César aqui, de Agrestina. O dia que eu cheguei, eu cheguei e desengatei a carreta e já fui pra lá pra tentar agilizar. No fim, você vê, eu fiquei... Desde sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Todos esses dias aí pra carregar. Quase uma semana. Quase uma semana. E eu cheguei ontem à noite, tava chovendo. Não ia ligar pra ele, né. Ele anda de moto, ele também não ia vir aqui na chuva. Cheguei, daí não desengatei. Deixei pra fazer hoje de manhã porque tava chovendo. Aí fui, tomei um banho, jantei. E acordei hoje seis horas da manhã. Aí atrasou um pouquinho, agora são sete e meia aí. Porque eu não tava conseguindo desengatar a carreta lá. A quinta-roda tá muito... Acho que tá apertada, não sei. Os caras regularam a quinta-roda, mas não ficou bom, não. Aí, tanto... Eu mexer a carreta, né. Segura no maneco e faz isso e faz aquilo. Até que eu consegui... Até que eu consegui desengatar. Pra poder engatar na da frente que tava ali, que eu mostrei pra vocês. Do lado daquele baú ali. E fazer todo o procedimento, engatar o bitrem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Quando eu falo segurar no maneco, pra quem não sabe, o maneco é esse aqui, ó. É o freio da carreta. O pessoal chama de maneco. Freio da carreta. Esse aqui é o freio estacionário, né. Freio do... Esse aqui é só do cavalinho, só. Esse aqui é da carreta, tá. Segurar no maneco é esse aqui, ó. Você segura aqui, puxa ele pra baixo. Aí ele freia só as carretas. Não freia o cavalinho. Só pra ilustrar pra vocês. Beleza? Ah, é. Antes que eu me esqueça. Tem outro rapaz aqui de Agrestina, que também é o Miro. Abraço pro Miro de Agrestina aí. E... Ali em Bizerros... A dona... Dona Nenca. Acho que é Nenca. Falou Nenca de Bizerros ali. Aqui no Pernambuco. Enfim, um abraço pra galera de toda essa região aí. Bora acelerar. Bora acelerar. Daqui até São Luís do Maranhão. São mil quatrocentos e poucos quilômetros. Quase mil e quinhentos quilômetros. Tudo certo. Abastecido. Engatado as carretas. Já tomei um café. Comi um pedaço de bolo ali. E bora. Vamos iniciar a viagem aqui. Uma coisa que eu tenho que tomar... Sempre tem que tomar cuidado quando engata o bitrem. Quando engata o conjunto ali. É se travou uma carreta na outra, né? Se travou a quinta roda lá da... Da carreta de trás lá. É facinho. Você pensa que engatou, você vai sair. E quando você vê a carreta de trás, ficou pra trás. Ela cai, né? Aí dá um trabalho danado. Você tem que calçar, levantar. Pra poder entrar com a outra carreta. De baixo de novo. E daí engatar. Por isso sempre... Acabou de engatar. Vai lá e dá uma conferida. Se travou mesmo. Beleza. Iniciando então esse... Esse dia aí... Não falei a data, né? Vamos falar a data pra vocês não ficarem se perguntando. Hoje é dia 16. 16 de maio de 2024. Agora são 7h37 da manhã. 25 graus a temperatura. BR-104 sentido norte. Nesse sentido aqui... A gente já chega em Caruaru logo mais. Em Caruaru ali a gente sai pra pegar a BR-232. Sentido oeste. Oeste eu falo porque é nessa posição que a gente tá, né? O norte tá minha frente. O sul ficaria pra trás. O leste à direita. E como eu vou pra esquerda seria oeste. Não necessariamente, né? Vamos dizer então. Em vez de pegar assim... Dizer pegar sentido oeste. Vamos dizer que eu vou pegar ali. Igual eu tinha falado mesmo. Vou pegar a BR-232. Sentido Serra-Talhada. Fica mais fácil pra vocês entenderem. Vamos lá. 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 Vamos lá.